Mais uma vez queria agradecer a todos os atletas, a todos os técnicos, a todos os dirigentes, a todos os séculos, a todos, tudo o que têm feito como jovem e nós, eu enquanto presidente deste clube, com os meus colegas de direcção, com os séculos, vamos continuar a trabalhar, a lutar, a acreditar e, sou vereador, deixem-nos chegar. Viva os jovens! Falar neste dia, para mim, é sempre um bocado complicado. Eu, além de ser presidente de João Malmaceia Danos, sou o meu sócio número 1, e vi nascer este clube, tenho uma vida dedicada a este clube. Eu e mais pessoas que estão aqui presentes, mas essencialmente eu nunca desisti de concretizar este sonho que tive em Cadeça, porque eu formei este clube, foi um grupo de miúdos, cerca de 15 a 16 anos, que na altura, já na altura, não devíamos praticar desporto, e não tivemos que fazer um clube. Eu costumo dizer isto aos atletas que vêm para os jovens. Na tua idade eu tive formado um clube para poder praticar desporto. Nós estamos quase no limite neste momento, ao fim de 38 anos. Depois de tudo o que fizemos, depois de todo o trabalho que desenvolvemos ao longo destes anos, que, além de trabalho, dedicação, também demonstra muita qualidade e muita capacidade das pessoas que têm gerido este clube e que têm feito parte dos quadros de grupo para alcançar esse objetivo principal, que é a formação. O JOVA, eu não o escondo, é um clube de formação, mas é um clube que não tem qualquer instalação desportiva. Ao fim destes anos todos, não temos o único espaço desportivo. O único espaço específico que o JOVA tem é este, que funciona como sede social e instalação desportiva. O JOVA precisa de instalações para se desenvolver. Nesse aspecto, relativamente, a programas de apoio, também devo dizer, o melhor programa de apoio que eu conheci aqui em Sintra foi feito pelo seu vereador, Marco Almeida, e penso que nesse programa o JOVA foi o clube que mais tinha recebeu, porque era o clube que mais trabalho tinha, que mais atletas tinha, que mais equipas tinha a competir, portanto foi o clube que mais foi beneficiado com esse projeto. Mas também acabou rapidamente, se só chegámos a usufruir dele um ano, porque estão no JOVA há muitos anos, também se saturam. E também há de haver um dia que se calhar temos que ir embora, porque de facto se não houver condições é completamente impossível continuar. mas, independente disso, como eu disse, nós ainda temos sonhos, ainda lutamos, ainda temos sempre, acho que vamos tentar, é desta, vamos acreditar, e eu acredito pessoalmente, o seu vereador, a promessa que ele me fez aqui, que vai ser acompanhado, acredito nele, que ele, as poucas vezes que tem passado pelo desporto, tem procurado resolver problemas, tem procurado, também já me fez algumas promessas que não cumpriu, mas tem procurado que ao menos mostre se interessávamos ao mesmo problema, e isso às vezes é muito importante para quem anda nesta vida, que não ganha absolutamente nada, que só gasta aqui dinheiro, perde o seu tempo e procura dedicar-se aos outros. Viva Schopen! Viva Schopen! Viva Schopen! Viva Schopen!